E tem confusão no gramado, tem invasão em campo, jogadores do Penharal pra cima do Fernando Pras, Henrique Cáceres por ali, estão pedindo segurança em campo, Zé Roberto no gramado também. Muita gente dentro do campo vão pra cima do Felipe Melo, eles vão pra cima do Felipe Melo, vão pra cima do Felipe. Felipe Melo sai de campo, Zé Roberto tentando proteger, Roger Guedes por ali, encurralaram o Felipe Melo. Policiamento em campo, a proteção, jogadores do Penharal foram com tudo pra cima do Felipe Melo. Ele se protege ali, com poucos policiais, e aos poucos vai saindo aí o tipo do Palmeiras. Terrível esse final de jogo, comissão técnica, tentam segurar jogadores do Penharal. Tchau, tchau.